Tropa do Martins, aqui no Martins, nosso ritmo é esse aqui ó Chegou final de semana pra marolar de verdade Bota a onete na piste, hoje é dia de bala Use o falde no letra, pronto pra qualquer parada Agida de mil no pé, na cintura, groca e rajada Postura de bandido, pronto pra qualquer perigo Muitos falam que é brabo e no troca sai saindo Mas dentro do fundamento, calma e o da diva marém Que a nossa finalidade não é oprimir ninguém O patrão trabalha certinho, ensinando os novinho Enquanto isso o crime cresce, fluindo no sapatinho E as mulheres ficam doidas só pra dar pra traficar Então será que não para de piscar, ou não ver ouro e diamante Onde patrocina elas, te deixa bem sucedida Mas se senta em outra piroca, você vai perder a vida Ela está ciente disso, que toma parada É que coração de vagabundo, patina assolado Mas com o bandido que não gosta, com a novinha Põe ni cat, elas com a nova, com o David desfilar de iPhone 7 E a Gugomis tocando, atinçando a menina E fez a mistura certa do crime, tá puta Gelo de coco com brilho, ou então rola o sapo E cava de bandido, tu sabe que é Red Bull Toma logo o que pode, é só fuder, meter, rosa A manta dentro, limbozão e sem você tá pra transar Sem você tá pra transar Martins é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os polícia nós tá cabalina Mulher me tupir Antes é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os polícia nós tá cabalina Mulher me tupir Antes é terra do dinheiro É só vagabundo, batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os polícia Normete é bala E nas mulher me tupir Chegou final de semana Pra marolar de verdade Bota onete na pista Cogiete a de bala Use o falde no letar Pronto pra qualquer parada Agida de mil no pé Na cinturão groca e rajada Postura de bandido Pronto pra qualquer perigo Muitos falam que é brabo E no troca sai saindo Tá dentro do fundamento Com a humildade Vá marém Que a nossa finalidade Não é oprimir ninguém Padrão trabalha certinho Ensinando os novinho Enquanto isso o crime cresce Fluindo no sapatinho E as mulher ficam doida Só paga pra traficar Canteira que não para de piscar Quando vê ouro e diamante Onde patrocina elas Que te deixa bem sucedida Mas se senta em outra piroca Você vai perder a vida Elas nascem E toma parada É que coração de vagabundo Pacina assombrado Mas qual bandido Que não gosta Com a novinha Põe niquete Elasca nova Quando a bise Desfila de Iphone 7 E a Google Estocando Ateçando A menina E fez a mistura Acertando o crime Tá puta Gelo de coco Combrulhando Ouro então Oi, alça tudo E caga de bandido Tu sabe que é Red Bull Toma logo o que pode É só fuder, meter, gozar Manca, dedo Minho, gozão E sem você tá pra transar Sem você tá pra transar Martins é a terra do dinheiro É só vagabundo Batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia nós tá acabando A mulher um é todo Antins é a terra do dinheiro É só vagabundo Batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia nós tá acabando A mulher um é todo V Contins é a terra do dinheiro É só vagabundo Batória e o boladão Tá comendo todo mundo Nosso leme é esse aqui Olha eu vou mandar pra tudo Os policia Dormete a bala E nas mulher meto o peru